E aí, povo! Bom, confere lá, se está tudo certo para nós fazer mais uma sessão de pintança. Eu não recebi notificação não. Você não marcou lá, né? Madalena Fragoso, boa noite, Zerantes, Ivan. Boa noite, Madalena. Boa noite, Francisco de Assis. Francisco de Assis. Parece que é a primeira vez que eu vejo o nome dele aqui. Essa é a minha... Ah, é mesmo. Essa é a minha primeira vez aqui descobrir você. Só agora há pouco, o dia atrás. Estou amando seus vídeos. Obrigado, meu amigo, pela presença. Seja bem-vindo à nossa pintança. Fique à vontade para desfrutar do nosso conteúdo. Tomara que seja útil para você e para todos que estiveram assistindo. Vou ficar aqui assistindo até o final. Obrigado, amigo. Abel de Carvalho, boa noite. Como é que é? Superíssimo, Zerantes. Boa noite, meu amigo, Abel. Obrigado, Abel, pela presença. Georgette Barro, boa noite. Boa noite, Georgette. Boa noite, Luzia Fonseca. E a todos, né? Boa noite para Val, para o Zé e para todos. Então, meus amigos, não consegui tempo ainda de riscar a tela, fazer aquelas coisas. Mas é bom, porque a gente inventa umas modas, né? Sabe aquelas... Quando a gente fica meio forçado a fazer uma coisa assim, daí acaba surgindo, né? Ou cagada, ou coisa boa, né? Então, gente, quando a gente quer fazer uma coisa, mas não tem nenhuma ideia, não deu tempo para pensar, nada, sabe o que vocês fazem? Eu já falei outra vez, um jeito, né? Mas agora eu vou falar outro. Cadê meus pincéis? Estão aqui. Ó, tem que deixar alguma coisa aqui para a câmera focar. Oi, gente. Boa noite. Estou aqui também. Hoje tem a Val aqui para mandar nós. Vamos ficar aqui um pouco, olhando os comentários, os likes. Vamos deixar coraçãozinho aí com o Zé. Joinha. Eu... Vocês sabem, né? Que eu machuquei a minha mão, não pude pintar esses dias. Por isso que não teve muito movimento no meu canal. Minha mão... Agora eu estou sarando já. Eu estou quase tendo os movimentos, mas ainda eu acho que digitar... O Zé agora é dedo duro. Por isso que eu vou fazer com tinta base de água hoje com aquela líquida. Não preciso forçar muito a mão. Mas não tem problema. Vai ser bonito do mesmo jeito. Quer dizer, espera, né? Porque não é o que eu não falei, né? Vamos inventar. Carlos Rico, boa noite, mestre. Boa noite. Reginaldo da Rocha. Boa noite, amigo. Que saudade de você nas nossas lives. Faz tempo pra não ver nosso amigo aí. Pois é. Ayrton Valdemar, boa noite. Que bom ter vocês aqui, gente. Solange Pereira, boa noite também. Jorgete. Oi, Val, lindona. Boa noite, Jorgete. Obrigada pelo lindona. Abel Carla de Carvalho, boa noite, Val. Boa noite. Carlos Rico, boa noite também. Luzia Fonseca, boa noite. Irene Rico, boa noite. É um novato aí, Val. Você já leu lá. Que é o Francisco de Assis. Seja bem-vindo, que bom. Espero que você goste das nossas lives. Olha, gente. Quando a gente não tem ideia e não tem tempo, não tem nada e não tem outro jeito, porque tá ao vivo e tem que fazer alguma coisa, então a gente pega um giz assim e faz assim, ó. Inventa uma espalhada assim, ó. E aí a gente fica olhando naqueles riscos de se sugere. Vê se sugere alguma coisa, né, Val? É. Vai com os giz, gente, pra não ter poria. O que que veio aqui? Oxi. Sugeriu nada, não. Tá. Daí nem faz o risco assim. Rabel de Carvalho, boa noite. Zé, o dedo ainda tá servindo pra puxar o gatilho. Olha. Tá. O meu dedo não vai pra cima assim, ó. Ele vai até uma altura. Na hora de digitar que eu tenho de curso da vitrograquina, eu não consigo. Mas eu acho que eu vou recuperar. Pra pintar já tá dando... Não posso ficar muito tempo pintando, mas já tá dando certo. Boa noite, Sirlei Gonçalves. O que que a gente faz, Val? Fiz um rabisco aqui meio... Muito louco demais. Vamos virar aqui a tela, ó, gente. Não, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. A gente faz um rabisco na tela e esse rabisco ele vai te dar um início. De uma ideia. De alguma ideia. Ai meu Deus. Vamos virar a ponta cabeça pra ver se... Se melhora porque parece que... Parece que o meu rabisco hoje não teve... Não teve progress, né Val? Por que você não me chamou pra eu rabiscar? Você quer rabiscar aqui, Val? Agora tu já rabiscou. Acho que é do outro jeito mesmo, né? Vamos virar aqui. Então, gente. Eu tô vendo aqui uma coisa. Vocês não vão usar o rabisco, tipo assim, essa linha. O rabisco vai te dar uma ideia. Por exemplo, isso daqui, ó. Isso daqui pode ser já na árvore, né? Pode sugerir uma árvore. Um grande pé, Amael. Esse aqui pode sugerir um rio. Então, eu já tenho aqui um princípio. Eu já tenho uma árvore que vai caindo aqui, ó. Tem um rio. Agora vamos bolar o resto. Vamos bolar o que mais que tem que ser. Tá. Esse rio faz uma margem aqui. Boa noite, Maria Cristina. Pode vir pra cá. Miliuna Game Arts. Vitor Martins, boa noite. Dá uma dica de como fazer copinhos de árvores. Aí ele tá ensinando muito esse ponto aí no curso online. Né, Zé? É. Maria Aparecida, boa noite, Mestre. Parabéns. Mas aqui também é uma dica. Deus te abençoe sempre. É minha primeira vez aqui no chat. Que seja bem-vinda, Maria Aparecida. Obrigado, Maria Aparecida, pela presença, pela manifestação. Tá. Se nós temos aqui um rio, uma margem, então vai ter um barranco. Aí tem aqui essa árvore. Evidentemente que vai ter que ter mais mato aqui, né? E esse barranco aqui vai ter que ir pra lá, né? E aqui atrás do rio lá tem que ter mato, né? Então vamos sugerir uns mato. Se tem mato, atrás do mato vai ter que ter montanha, né? Então vamos sugerir a montanha. Então nós já estamos chegando lá. E aí vamos fazer outra margem, né? Porque senão vai tirar tudo rio aqui, né? Então a outra margem do rio tá aqui. Tá bom. Aí nós vamos fazer umas árvores no primeiro plano aqui. Tá vendo? O risco ele te dá uma ideia. O risco ele te abre clareiamente. Daí fica fácil da gente bolar alguma coisa. A gente faz uma árvore maior aqui, mais robusta aqui. Mas isso aqui depois a gente faz. Então, gente, eu vou fazer aqui com tinta de base de água. Porque ela é mais líquida um pouco. Você não força a mão pra pôr a tinta, sabe? Minha mão ainda não tá boa ainda. Então, hoje ainda vou fazer com tinta de base d'água. Mas nós vamos fazer... Acho que na próxima já vai tá... Minha mão aqui vai tá boa. Já deve fazer com tinta óleo, né? Que a gente faz sempre com a tinta óleo, né? Tirar o excesso aqui, ó. Pra já ter uma ideia, né? Agora nós só vamos reforçar essa ideia. Pegar aqui uma tintinha. Tinta... Essa tinta que eu tô usando aqui... É tinta... Pode ser tinta de celigratia. Pode ser tinta acrílica. Pode ser tinta latex. Pode ser qualquer coisa. O importante... É ser... É ter a tinta, né? Então nós vamos fazer aqui uns bolsozinhos. Fazer com esse ócrezinho aqui. Pra não ficar difícil cobrir, né? Aqui tá ficando meio... A câmera tá procurando pra foco, né? Então tem que fazer alguma coisa aqui pra ela focar. Então vamos sugerir. Passar uma tintinha aqui mais ou menos. Só pra não focar a câmera. É o mar do rio e tal. Aqui nós faz um rio, né? Uma coisa. E daí já vai começar a pintar. Não vou nem inventar muita moda. Depois a gente inventa... Vocês podem até ir dando ideia aí, gente. Vocês também podem participar da nossa criação aqui. Aqui... Eu tô pintando aqui pra vocês. Então vocês podem sugerir. Desde que não seja uma coisa muito... Muito... Demorado pra fazer. Porque senão, gente... Demora pra fazer, né? Então nós temos aqui já uma água... Nós temos aqui... Um... Vamos fazer aqui um... Boa noite, Liliane. Maria Aparecida. Sua mente é brilhante. Obrigada. Explores. Eu acho, né? Liliane. Tem tinta óleo solúvel e a água. É boa também. Eu tenho que experimentar essa tinta aí, gente. O pessoal lá do grupo não gostava. Tem um monte de gente que ficou esperando. E eu fiquei bem cabreiro. Porque além de ser caro... Ao ouvir alguém... Algumas pessoas falando que não gostou, né? Eu fiquei com medo de comprar, né? E pobre sabe, né? Então cuidado com esse gastar dinheiro todo. Ó... Mas nós já temos aqui, ó... Os bolsos mais ou menos. E a gente vai fazer aqui uma árvore que eu tenho aqui. E eu já vou tacar. Vou começar a pintar já, gente. Boa noite, Maria Elizabeth. Essa... Pintança já. Aproveitar que a tinta já tá... O pincel já tá sujo, essa cor aqui. Por um pouquinho desse... Essa tinta aqui, ela é... Como é que é o nome dela, gente? Mas é difícil achar o nome. Camurça. Só que tá mais... Aí na câmera tá meio amarelado. Mas ela é camurça. Aí a gente vai precisar do branco. Para a gente deixar essa camurça um pouquinho menos camur... Menos amarelo. Então eu vou despejar aqui um pouquinho de... Vou colocar um pouquinho de branco. Um pouquinho de branco para a gente tirar... Para a gente deixar ela mais falha um pouquinho. E... Eu vou usar aqui um corante. Vou usar um corante aqui, gente. Ou não. Deixa eu pegar a tinta. Acho que vou pegar uma tinta mesmo. Pode ser corante também. Inclusive, gente. As pessoas ficam meio do corante. Eu... Eu... Ó, vou dar um toquinho na... No azul. Porque eu quero fazer assim, ó. Um azul bem... Bem clarinho. É... É... Ok. Falar com que sim. Ó, palha. Vai ter esse palha aqui, ó. Pega, Zé. De vez em quando você molha a gargantinha. É, eu vou oferecer para o meu povo aí. O... Milk shake. Milk shake. Ó, milk shake shake. Ganhei da minha esposa aqui. O shampoo shake. O shampoo shake. Acho que depois ela vai querer alguma coisa. Né, vó? Uhum. Obrigada, Rosana Mendes. Ó, cor de... Cor de pele. A gente pode pegar até um pouquinho de... De vermelho. Agora sim, eu vou pegar o corantezinho magenta. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Vou dar um toquinho nesse magenta aqui. Nossa, exagerei. Não era para exagerar. Cadê o azul? O azul. Vou usar aqui o azul. Que azul é azul mar. É o azul mar. Então, gente. A gente faz uns cursos aí no sábado. Que daí... Aí é... Pintança. Explicação. Muita explicação, né, Val? É. Ó, um pouquinho de magenta. Um pouquinho de azul. E espalha. E a gente já começa a fazer... Subir para cima. Aqui, ó. Como se fosse um degradê. Clareando com esse palha. Não com branco. Ó. Fica assim. Mas depois eu falo mais sobre o curso. Eu mostro. Esse sábado agora, eu não sei se vocês ainda vão fazer. Porque... Não, eu já estou parada e vai que não vai sair. É. A gente vai esperar juntar mais, né? Uhum. Juntar mais aluno. Porque tem que ter pelo menos uns dez, né, Val? Foi Francisco de Assi. Nós moramos em Joaquim Cálvora. Uma cidadezinha aqui no Paraná. No norte do Paraná. E ele? Onde que ele mora? De repente mora perto. E daí a gente vai lá passear na casa das outras pessoas. Ó, a gente vai fechar. Depois a gente vai fazer umas luvas. Coisa feia, né? Que? Ficar sofrendo assim. Não vou mesmo. Nem na casa dos meus parentes. E quando eu vou, os parentes não precisam nem ficar preocupados. Porque antes mesmo, a hora que eu... Não espera nem o almoço. Eu vou lá. Oi, tudo bom? Oh, beleza. E daí? Como é que vai? Tá? Então tá. Eu tenho que ir, né? Porque eu já tenho compromisso e tal. Mas foi um prazer estar aqui com vocês, hein? Chega lá em casa. Quando... Quando... For pra lá e tal. E já vou embora. É assim. Posso ficar aí. E meus parentes são tudo gente boa. Eles querem que a gente vai. Querem que fique. Mas eu que não gosto. Eu quero voltar logo pra casa. Olha. Ele mora em Ouro Preto, Minas Gerais. Ah, bom. Vai ficar tranquilo. Não vamos já usar. Marconi Cavalcante. Boa noite, Zeival. A todos. Boa noite, Marconi. Opa. Pode ficar tranquilo que nesse lugar aí vai ser difícil. Às vezes ele fala assim, ó, eles falaram que moram na minha casa e eles vão falar que eu moro bem longe. É que nem isso, não? Ô, Francisco, que é mais acostumado que aqui é dor doido, viu? Eles estão falando de vir na minha casa e saber eu vou falar que moro aqui longe. Pra não ter perigo. Ô, Irene, o curso de sábado é duas da tarde. Ele vai até cinco, cinco e meia. É, a gente explica bastante lá. Eu fico sério, gente. Não é bom. Lá é mais sério. O Zé explica tanto que cansa. E, ó, tem gente que tá fazendo o curso lá e tá assistindo aqui. Jonê Buak, boa noite a todos. Que bom ver esse higiene começar a pintar. Obrigada. Nossa. O professor estava falando sobre usar corante. É a Liliana que tá falando. O que que ela quer saber? Ela tá falando assim, é a mesma que fala da tinta óleo com água. Então, é o seguinte, corante, gente. Só que não pode atacar por corante também, né? Eu tenho pintura aí que eu fiz quando era guri. Usei corante até hoje, já perfeitinho. Então, eu posso dizer, a não ser que os corantes sejam mudaram, né? Seja outra química agora, né? Mas, pelo menos, os tubinhos mesmo, né? E hoje em dia tem uns corantes, assim, bonito. Porque naquele tempo só tinha os básicos. Agora não. Agora tem uns corantes aí, bonito. É mesmo, Francisco. Lá é o paraíso dos pintores. Eu tenho vontade de conhecer. Nós temos uns amigos que moram aí em Minas Gerais. É o Anselmo Nil, é... Mané Caraújo. E eu tenho muitas seguidoras, assim, que me seguem mesmo, acompanham o meu trabalho, que moram por aí também. Ó, vamos fazer aqui. Depois a gente faz as nuvens, a bolsa. Não vou deixar o espaço da nuvem. Porque depois a gente vai rolar aqui. Rosé, deixa esse milkshake aqui e depois você toma. Não, tá gostoso, vai querer tomar já. Mas não é para tomar tudo de uma vez, só de vez em quando. Mas daí ela tem que viver uma água. Eu gostei desse aqui de banana. É. Então, gente, ó. A gente vai fazer um rio, né? Então, a gente vai sugerir umas vegetações aqui, ó. Essas vegetações vão refletir aqui na água. E depois aqui vai refletir, essa árvore aqui, com esse barranco, vai refletir aqui. Então, sobrou esse daqui. Isso aqui vai refletir o céu. Então, a gente vai fazer aquele degradêzinho lá. E esse degradêzinho aqui, ó. Um pouquinho de marlinho, né? Para dar a tonalidade. A gente vai repetir mais ou menos aquilo que a gente fez lá. O que foi, mamãe? O que é o corinho da mãe? O que é? Está miando, hein? Está miando. O corinho. Eu estou usando aqui um pincel de cabo amarelo, que é um pincel de pincel de aspirina. Para colocar tinta na tela, é bom ele. Ele tem a chave da vitória. Eu não sei como é que é o nome, mas está assim. Boa noite, Zé Irval. O que você usa para diluir um pouco a tinta? Para deslizar o pincel? Pois sou iniciante e estou perguntando todos os macetes. Eu estou pintando com tinta base de água hoje, né? Então... Nesse caso é a própria água. Nesse caso é a água. Agora, quando é com tinta óleo, eu pinto com ela pura. Quando eu quero fazer algum detalhe claro, em cima de uma tinta molhada, ainda nem escuro, aí eu diluco. Ou os óleos minha, ou então o próprio solvente, né? Eu prefiro até mais diluir com o solvente. Zé, você lembra do ônibus no asfalto? Lembra. Está aqui hoje dizendo que está com saudade das lives. Pois é, ligado pelo retorno. Seja bem-vindo novamente, né? É, um grande abraço para você. Eu estou tomando o milkshake, o milkshake, por isso que eu estou assim. É. Tá, nós já temos aqui, nós já temos aqui o reflexo do céu, né? Agora nós vamos fazer aqui uma sequência aqui, né? Pô, pra mim o milkshake é esse. Mas chegando no fim, a gente quer aproveitar até a última gotinha. Tirar a tampinha e virar o copinho que dá pra ser. Olha, está pesadinho ainda e já não está saindo mais. Está gelado, né, Vão? Está louco. E está meio frio aqui hoje. Terminar de ver esse negócio que não é sossego, Vá. Acho que não é pena. Vamos ver. Nossa, exagerei. Não dei a pausa agora de ver a garganta Nossa, tá, todo brilho Tá bom Então é isso, gente Agora tô livre Com a pança gelada Nós vamos fazer aqui agora Um cinza meio azulado Um cinza meio azulado E pegar qualquer coisa Vamos pegar Vamos fazer aqui com esse cor de pele mesmo Que ainda tem um pouco aqui Vamos aproveitar Vou pegar aqui um pouquinho de preto Vou pegar tinta mesmo Então é assim, gente Pelo menos não pode viciar no corante Tudo é corante O corante só pra gente dar tonalidade Não pode pintar uma tela Só com tinta, só com corante Porque ele é póli Mas vai ficar fácil sair aquela tinta Vai ficar Se cair uma água, ela vai escorrer O corante, agora se você colar um coco Um pouco na tinta Não tem não Tem não Então nós vamos fazer aqui um cinza Pra isso nós não precisar O preto, né Só que como eu falei É um cinza azulado, né Então a gente vai pegar agora O azul Então é Se é um cinza azulado Então eu pego o azul Vamos ver aqui Se vai dar a cor que eu quero Eu não quero fazer esse tão Senhado Vamos ver Vai dar certo Esse aqui é um cinza meio azulado Eu não sei se vocês... Quem insiste eu Sabe Eu gosto de inventar Às vezes eu mudo as tonalidades Eu fico inventando moda Eu não sou daqueles que vão aprender uma coisa E fica naquilo ali Tudo quanto é coisa é aquilo Não Às vezes eu invento Não Desferencio um pouco Faço mais uma coisinha aqui Mais uma lá E Às vezes fica mais bonito E às vezes pior É assim, né Tem que estar sempre usando, né Sempre Fazendo as coisas Então isso aqui é um cinza azulado Só que como eu precisava dar uma Um leve toque de verde Então daí eu aproveitei Que é meio amarelado Esse branco aqui Então eu fiz em cima Com essa tinta já Daí já deu aquela cor Que a gente quer Agora eu vou colocar Um pouquinho mais de escuro Aqui, ó Um pouquinho mais de escuro E vou fazer aqui A parte Debaixo Mais ou menos Depois a gente vê Que precisa clarear mais Ou qualquer coisa A gente clareia Então a gente vai repetir Isso aqui Com a cabeça Aqui mesmo eu tô querendo Invitar o móvel Não quero fazer Uma cor Quero brincar Um pouquinho com as cores Mais ou menos aqui Vou pegar um pouquinho agora Desse clarinho aqui, ó Misturado Com a cabeça de cinza E já vou trazer Acho que a luz aqui Vou fazer assim Ou assim Acho que é assim, né Já vou dar um toque De luz Sugerir que é uma vegetação Que tem lá Só que eu vou pegar Um outro pincel, né Um pincel Pincel de pelo De lobisome Gente Isso aqui é Lobisome adolescente Não é um lobisome Não velho, não Pelo de lobisome Adolescente Pincel mágico Sem esse pincel Boa noite Tereza Isabel Ah, ele disse Que ele deu uma parada Na cintura Por conta dos barulhos No ver de casa Foi um arrependimento O grito Deve estar Sendo ruim Ver morar Onde tem muito barulho Vai que nem eu fiz Conta aí, Val Por que que vocês acham Que eu tô com a minha mão Machucada, gente Por que que vocês acham Que eu aprontei Eu inventei De fazer uma Uma cabine Pra mim Fazer as minhas gravações De Meus audiolivros Meus As músicas E tal, né Como eu moro Num lugar muito barulhento Eu comecei a cavocar E fazer uma cabine Subterrânea Ai, cavoca Toda noite Noite inteira Nem trabalhar direito Não tô trabalhando Tanto que eu tô invocado Porque eu sou assim Quando eu invoco Né, Val Você conhece bem a peça Aí, gente Cavoquei Fiz lá Tudo Montei os meus templados Meus equipamentos E tô lá Que nem tatu Agora Agora já não tá Mais aperraiado Já não tô Um ano Então A gente vai Quem quer Sossego Porque eu moro Aqui no centro Um lugar barulhento Só Agora eu vou fazer Uma cor Um pouquinho mais forte Continuar com esse cinza Azulado Um pouquinho mais de preto Aqui pra ficar mais fortinho Agora eu vou colocar Um pouquinho de verde Mas é um pouquinho só Que pode ser Deixa eu ver qual verde Qualquer verde que tiver na frente Só pra dar uma nuance Um pouquinho mais verdeadinho Acho que só mesmo Essa tampinha aqui Já vai dar Olha que exagerou Não era pra ser tão verde Então eu vou colocar Um pouquinho mais azul Epa Acho que vai ser Isso aqui Essa cor aqui É um cinza azulado Ele colocou um pouquinho De verde E deixa um pouquinho Mais cura Porque eu quero trazer Agora aqui Umas vegetações Mais próximas Um pouquinho Só rela o pincel Deixa eu colocar Uma olhada pincel na água Um pouquinho Tô ficando dificuldade Nossa, que frio, né? Não desear o pincel Vai Tá frio Ah, né, vó? Uhum Ainda bem que eu trouxe Meu casaco Aqui eu vou escurecer Misturar tudo Um pouquinho mais escurinho, né? Eu não posso fazer Tão escuro Porque eu quero Trazer pra frente Aqui, ó Aqui, antes de fazer Aquela árvore, lá Eu vou fazer Um Simular umas lá Trás, ó Pincel de pelobisó Antes, nos começos Dos lives Eu explicava Como é que fazia Caçar a luz Não é, vó? É, vó? Uhum Será que o povo Alguém foi caçar? Uhum Acho que a luz Da câmera Ah, acho que eu Acho que eu Acho que tá muito claro, né, vó? Tá não Tá ótimo Então, gente Agora, né? Vamos colocar as tintas Na tela, né? Antes, sem fazer os detalhes A gente só vai colocar as tintas Então, aqui vai ser um barranco Aqui vai ser um gramado Depois a gente vai fazer Algum detalhe aqui Esse barranco aqui Eu vou fazer Um misturinho aqui já Aqui no cantinho mesmo Magenta Com um pouquinho de Amarelo Enquanto tá lá atrás Da pintura Lá no fundo Fica feio Porque Fica pálido, né? Depois que a gente Fala os destaques Na frente Só que antes De fazer esses destaques Acho que eu vou fazer Umas nuvens aí, né? Amarelo Magenta Amarelo Magenta Quem mais? Magenta Nós temos aqui Já a cor do barranco Quer dizer, a cor base, né? Não é a cor Depois a gente vai fazer Sombra e luz E mais de magenta ainda Pincel sujo de verde, né? De propósito, né? Porque a gente Porque a gente Também não pode deixar A cor muito pura, né? Senão fica Fica muito colorido Muito fertilizado, né? Então aqui o barranco Vai vir até aqui Porque daí aqui já faz a curva Daí aqui mata, né? Onde mais tem barranco Aproveitar já fazer O reflexo do barranco Esse reflexo Vou colocar um pouquinho Mais de amarelo Mais de amarelo E um pouquinho mais de verde Então vou fazer Uma tonalidade Uma tonalidade Próxima Ó, um pouquinho mais de verde Aqui, acho que sai ver Aqui, mais amarelo A gente vai fazer uma cor Parecida com o terra-seira Queimada Queimada Um verde meio Não, não é essa cor Deu amarelo? Amarelo Amarelo Pus muito verde Não é pra exagerar Tem que ser uma cor Próxima Um pouquinho mais escura Também Ainda não é Colocar um pouquinho De preto Pra escurecer Colocar aqui no cantinho Acho que agora vai dar Um pouquinho mais de preto É terrível Um pouquinho Que eu pus ali Já escureceu demais Aí eu vou pegar Um pincelzinho Piquiniquiquim Pra me fazer Alguns detalhes Já, né Antes que seque Pincel Piquiniquiquim Cadê o pincel Piquiniquim Vai Até laxar E secar Tá Então já vou trabalhar Aqui O extremo Dessa água Aqui, né Rebolando o pincel Pra lá e pra cá Agora vou continuar Já que eu tô com a cor Lama no barranco O que eu vou fazer Mais sombra Nesse barranco Ó Parte mais escura É o próprio magenta Misturado Com esse verde Aqui, né Aí se for o caso Pode pôr um pouquinho Mais amarelo Mas não vou pôr Não Deixar bem escuro Na ponta Ali, né Bem escuro Alguns lugares Destacar Pra trazer Pra frente Então, gente É isso aí Meus amigos O Zé machucou a mão Mas vocês pensam que parei? Pergunta pra Val Se eu parei Eu só não pintei Porque pintar Tem que ter precisão, né Mas pra fazer lá Os meus trecos Revocar lá Eu fiz com a mão esquerda Tem mula mesmo Aqui É foda Aqui, né Vou fazer uma árvore Aqui, onde você vai fazer O chão Aqui Já vai sugerir Umas gramas Aqui Vou colocar aqui Um outro amarelo Limão Misturado Pincel sujo De verde Depois vai fazer Os detalhes Eu quero que esse amarelo Limão Fique meio sujo Mesmo Porque depois Vai fazer umas luzes Então, gente Uma dica Tinta de tecido De serigrafia Ela tem Ela é pastosa Dá até pra pintar Com espátula Ela tem a textura Pastosa Entendeu? Vou mostrar pra vocês Ó Pastosa Aqui ainda tá diluída Ela é bem mais pastosa E ela tem cobertura Tem cores Viva É bem bonito E muita É uma tinta Forte Não é uma tintinha Qualquer Não Agora a gente vai fazer Um escurão Uma cor escurona Agora Como é que a gente fala A cor escurona Põe o preto Só que eu vou Como eu vou usar bastante Acho que eu vou usar Vou pôr um pouquinho de corante Pra render mais Parece que eu não tenho corante preto Rapaz Eu não tenho corante preto Tá Daí eu uso a tinta preta Tô querendo economizar Minha tintinha preta Porque Pobre é assim mesmo Tem que ficar economizando Ó Preto Mas não é só preto não Eu vou pôr a tinta Verde Agora Em cima do preto Não faço que nem eu faço não Enfiar o pincel Lá dentro da tinta A gente pega depois Um pouquinho de água Pincel Outro pincel Grande E manda ver Mistura Aí nós já temos aqui Uma tinta Escura E eu vou usar ela Pra fazer As árvores Opa Acho que eu vou fazer o fundo O fundão Essa tintona escura Aqui Eu vou fazer A parte da frente Daqui Da árvore Nas bordas Eu já vou fazendo Nas bordas Eu já vou fazendo Eu vou fazer umas nuvens Aqui mais acima Não é aquelas nuvens Que eu faço sempre Na flor cheia E tal Mas são as nuvens Mais discretas Hoje Daqui a pouco eu vou mostrar Os quadros Das nossas Cursinhas de dados Sábados Vou trazer até aqui em cima Do livro Só toca o pincel Semana que vem Daí acho que já vai dar Pra pintar com tinta óleo Então a tinta A base de água A gente consegue Pintar sem forçar Muito A apertar A tinta óleo Tem que apertar O pincel Daí como a minha mão Não tá com aquelas coisas Então é melhor não forçar O cursinho Que eu usei Eu pintei com óleo Mas aí lá A gente faz com calma Diferente Vou fazer Um pouquinho mais alto Aqui Eu vou Então as copinas Sabe O peso das folhas Tem uma tendência A arcar os galhos Então a gente tem que fazê-la assim Pra a gente sugerir Que a árvore Tem peso Tem volume Não é aquela coisa Sem volume Aqui já é um outro mapa Só da mesma cor Depois a gente vai Trabalhando as cores Aí vai A ideia surgiu De um rabisco Válvia Válvia Está quietinha Aí Vamos sugerir Aqui o tronco Da árvore Tronco mais grosso Um pouquinho Olha agora Sumentão Deixando você explicar De direito Agora tem que achar um pincel Como sempre Se eu achar tudo na hora Não tem graça nenhuma Tem que procurar Que emoção Que adrenalina Sabe Agora mesmo Estava com um pincel na mão Já não está mais Só Reclamar Que coisa Cadê Caiu o que 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 isso Tereza e Isabel O que vai ser Na aula de sábado Esse sábado Não vai ter Tem que juntar Mais alunos E também Tem muita gente Que ainda está Naquele lá Que ainda não conseguiu Vai não acumular Aí sábado Folga No outro Já vai ter É Próximo sábado Fara isso Nossa Cadê o pincel Daniel Ribeiro Estamos ao vivo Sim Antonieta Boa noite Professora E colegas Zé Como fã O branco Entendido Antonieta Como é que o que Como fã O branco Como fã O branco Maria do Carmo Boa noite Gente Boa noite Maria Regina Boa noite Boa noite a todos Boa noite Onde vai ler Os comentários Os comentários Vou lendo Cobre de nós Boa noite Domingos Tudo bem Com você Com nós Tudo bem Obrigada Isabel Henrique Peguei o pincel Aqui É Isabel Não consegue Fazer nem Discado Imagine Com rabisco Ai meu Deus Não Rabisco Foi só Para sugerir Vocês pegam Um giz Rabisco Deve se vir Para lá Virem Para cá Vocês vão ver Só Não vou adiantar Não é Brincando Sugere Sim Dá ideias Para a gente Obrigada Isabel Marli Moreira Boa noite Para você Também Minha flor Essa tinta É PVA Maria Isabel Está procurando Elisabeth É PVA E tinta Serigrafia Estou usando Também Tinta base Pode ser Qualquer Uma Combina Com a Outra Puxa vida Perdi Um pincelzinho Aqui Na minha mão Eu nunca esqueço Do dia Que sumiu Esse pincelzinho Foi eu Que te dei Foi Mas eu estava Com o pincel zero Pincel de penulis De penas De asas Olha Pincel mágico Encantado É isso mesmo É bom demais Encantado Mas Esses pincéis Costumam subir Não pode Ser tão Encantado Assim Os pincéis Encantado Nós vamos fazer Aqui Vamos fazer Um outro Pincel Senão A gente vai Ficar Perdendo Tempo Só Curando Né Aí Agora Subiu Outro Paletado Aqui É assim Toda vez Que a gente vai Fazer uma live Vem os Capetinhos Fazer arte E esse escurão Gente Eu vou aproveitar E vou encher Tudo aqui Só que depois Eu vou mudar Um pouquinho Acho que eu vou Fazer isso já Colocar um pouquinho De magenta Nesse verde Aqui Vai fazer Uma variedade De tons Depois Vai colocar Umas cores Nessas agitações Isso aqui É uma base Então a gente vai Fazer os Acabamentos Dela 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 Pedras Tem um monte de coisa aqui Fazer mais dessa cor aqui Misturar Por enquanto é sem vida Que a gente ainda não colocou os detalhes Deixa eu levantar um pouquinho Deixa eu levantar um monte de coisa aqui Lembrei da chica lembrei É bom Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A luz intermediária. Ainda não é a luz mais intensa. Tem alguém aí, Val, que fez o curso aí no chat? Tem. Tá pronto. Daí, vocês falaram alguma coisa? Não, já respondi. Perdi o pistache, para fazer as luzes intermediárias. Depois a gente vem com um pouquinho mais claro nas pontas, nas partes mais... Agora. Acho que deu uma erradinha ali, mas... Conserto. E a Val também está fazendo esses cursos, não é, Val? É, o meu de pintura em tecido. É, o dela de pintura em tecido. Não é um curso, é uma aula especial, uma aula de verdade. Agora eu vou pegar um outro verde, vai ser esse daqui. Tá ficando bonito? Tá ficando bonito, Val? Uhum. Só que antes de fazer aquele detalhe lá, esses detalhes aqui, eu tenho que fazer uma coisinha lá no fundo. Que a gente fica louco querendo ver como é que vai ficar aqui na frente. E começa a esquecer lá do fundo. Daí depois fica difícil de trabalhar lá no fundo. Então, quando a gente vê a água em perspectiva, a gente vê, conforme bate o vento, a gente vê o tremulo da água em algum lugar assim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pode, Maria Aparecida, viu? Pode ligar amanhã, sim. Viu com que? Quando a gente faz aqui na frente, aquilo lá atrás tem sentido, né? Agora, o mais que eu vou fazer, vou trabalhar a luz disso daqui. E essa árvore aí, eu vou usar um outro verde, pra fazer a luz. Não vai ser o verde pistache, vai ser o verde, tchan, 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 verde que isso? Verde folha. É tudo esquisito o nome dessas tintas aqui. Eu não acho que é verde folha, isso aqui vai estar falando aqui. Isso sou eu, pra contrariar. Obrigada, Cida. Agora eu vou pegar um pincel arrepiado, pincel de pelo de lobisomem. Esse aqui é o do lobisomem adolescente, né? Agora eu vou pegar o pincel de lobisomem. Marmano, chuveão, né? Aquilo aqui, se eu não catasse logo o pelo dele, a escada chega lá e já não existe mais. Então, velho, Sarneno. Tá louco. Ah, ó. Tinta. Verde folha. Que eu não concordo que é verde folha, mas vamos lá. Vamos usar esse pincel aqui. Pincel de pelo de lobisomem. Vamos fazer as luzes. Nesse mapa. Opa. Se é encantado também, ele não pode ficar desfazendo dele, porque senão ele não quer trabalhar. Só ela, só ela. Parece que não vai dar o ursquinho. Acho que tá... Esse pincel aqui, acho que tá muito... Eu não lavei ele, gente. Sabe quando você usa o pincel? Não lava, depois você tenta ajeitar ele, mas daí é tarde demais. Então, vamos lá. Pegar o pincel de pelo do lobisomem adolescente mesmo. Depois eu vou tentar recuperar melhor aqui lá. Só uma rila. Só uma rila. já é o suficiente. Tá bom, Daniel. Eliane Henrique, boa noite. Mestre, cheguei. Só um pouquinho atrasada. Ah, vou mandar bilhetinho. Beleza. Boa noite, professor. Já está lindo. Cheguei atrasada. Já dei meu joinha e compartilhei. Obrigada. Cid Antônio, vejo sempre que posso. Ando sumida. Só olhando os netos pra mãe trabalhar. Mas estou sempre vendo suas artes. E deixo joinha. Obrigada, Cida. Obrigada, Cida. Explica pra nós como é que anda sumido. Obrigado das netas. É, estou brincando. A gente já sabe que a gente é meio tônica falando baixo. Então é isso. Agora a gente vai fazer uma cor. Inclusive eu vou usar essa daqui pra não perder. colocar um pouquinho de magenta nela. Ó. Nossa, era pra ser um pouquinho, velho. Não isso tudo. Boa noite, Carlos Renato. Eu vou fazer uma cor intermediária. Eu não bato, ó. Alinalva Firmino, boa noite. Ana Bela. Cheguei atrasada, mas cheguei para dar joinha. Que bom. Obrigada. Obrigada, Ana Bela. Sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer aqui uns... Sugerir umas coisas lá no fundo. Depois a gente vem. Um acabamento, né? Marina Alvinha, Deus abençoe vocês todos que estão assistindo. É isso aí. Amém. Amém. Obrigado pelo carinho de vocês. Tá cansado? Quer assistir novela ou não tá na hora ainda? Tá passando o... Ah, hoje é sábado? Sexta? Como não tá, não tá na hora ainda, né? É isso que você quer dizer, né? Fazer uma árvore com uma tonalidade diferenciada aqui. Ó, como eu falei, ó. Volume assim, ó. Quem pediu por valor que queria saber como é que faz as copinhas. Isso aqui, ó. Fazendo esse movimento aqui. Vou fazer bem simples aqui pra vocês entenderem, ó. Assim. Só que daí mais soltinhos, né? Depois a gente vem com uma luz mais forte ainda. Conforme vai ficando no interior da árvore, aqui a gente vai deixando rara efeito. Depois a gente vai com aquela luz mesmo, que chega até doer a vista. Agora... Treina, Daniel, que você consegue. Ó. Eu vou ali no banheiro. Tem rapidinho. Obrigada, Anabella. Beijinhos pra Shirley também. Beijinhos pra escrever bem. Beijinhos pra escrever bem. Eu não sei o que que eu fiz, que pincelzinho, gente. Eu tava com ele aqui na mão. Que pincel? Ah, o pincelzinhozinho. O curtinho? Aquele peninho de aves. Porque eu precisava dele. Eu deixei ele aqui na hora da live. Cadê? Cuidado. Não tem problema. A gente faz sem ele mesmo. A gente faz. Então vamos lá. Vamos preencher essa parte aqui. Isso aqui é anos de trabalho, né, Daniel? Ele dá aula quase todo dia. Tá sempre gravando vídeo. Desde criança é que pinta. Então a gente vai pegando habilidade, leveza. O que o Daniel perguntou? Você passa uma semana pra pintar uma tela assim. Ah, mas é... Logo vai pegar prática e vai fazer rapidinho também. As coisas são simples. Conforme vai pintando, vai aprendendo. Vai... Agora eu quero vermelho. Vamos achar o vermelho. Eu botei as tintas assim, tudo dentro de uma cestinha. Cadê? Trouxe a cestinha com eles tudo dentro. Tá vendo? Não tem problema. Não tem problema. Eu vou fazer uma mistura aqui. Acho que eu vou fazer essa outra parte. Esse aqui tem um sujo. Um pouquinho de preto. Um pouquinho de preto com verde pistache. Gente, as aulas funcionam assim. Deixa eu falar pra vocês. O Zé desenha na tela, né? Depois ele fotografa. O desenho coloca no computador. Aí transforma em PDF. Uma tela dessa aí, ó. Que é 40 por 60. Ela pega quatro folhas. A quatro. Pra esse tamanho são quatro folhas. Aí vai o tamanho certinho, desenho do tamanho original, por PDF. Pelo WhatsApp. E vai também, ela maior, 60 por 80. Com mais folhas. Se não me engano, são seis folhas. Ou são oito. Acho que são seis, né? Não lembro. E tem menor também, 30 por 40. Então, são três tamanhos. Aí vocês aqui vão escolher o tamanho que quer pintar. Aí vai imprimir aí. Mostra o desenho unindo as folhas, tá? É só unir as folhas. Colar com durex. Colocar em cima da tela e botar um carbono. Aquele carbono grande de alfaiate. Que a gente compra nessas lojas. Que vende aviamentos, em armarinhos, em papelaria. Carbono de alfaiate. O preto. Aí bota embaixo e passa o desenho decalcando. E aí, quando começa a aula, já recebe o link antes um pouquinho. Porque ele programa. Aí você pode pintar ao vivo com ele. Ou pode pintar depois, porque você vai ficar com esse link pra sempre. É uma aula que você tá comprando. E vai ficar pra assistir a hora que quiser, a hora que puder. Tá? A aula é 25 reais. É um preço bem acessível. E aí tem o grupo lá no WhatsApp, pra colocar todas as pessoas que estão participando do curso. A primeira vez, o link foi para o grupo. Aí cada um entrou pra assistir a aula. Agora é assim. Porque tem gente lá no grupo que não fez a segunda aula. Porque ainda não terminou a primeira e tal. Só vai fazer depois. Aí depois é que vai pagar, porque a aula vai ficar também, né? E aí a gente tá enviando já o link no privado, pra cada um. Tá? É, a ideia principal era assim. A gente fazia o grupinho e depois excluía o grupo. Fazia outro. Mas depois nós mudamos a ideia. Falei, não, vamos deixar o grupinho, né? Daí quem fez o curso, não vai fazer mais, sai do grupo. Mas aí a gente ficou com dó, né? Falei, ah, eu não tenho coragem de tirar não. Estou do grupo. Então, ainda optamos por mandar aí o link privado, né? Porque as pessoas não participam naquela aula, mas daí lá uma hora ele vai participar de uma outra, né? Ela pode continuar no grupo. Daí se ele quiser, se ele falar não, vou participar mais. Se quiser sair, tudo bem. Daí já tem a primeira aula. Foi uma tela assim, meio complexa. E não deu pra fazer numa aula só. Teve que fazer em duas. Mas ficou lindíssima, gente. A primeira aula. Aí a segunda, o Zé já fez mais fácil pra fazer numa aula só. A primeira foi em duas. E a segunda, em uma aula só. Mas ficou maravilhoso. O Zé acabou de mostrar, né? Aquela. A outra já foi vendida. Inclusive foi uma das alunas mesmo do curso, das aulas, que comprou. Nilson Nonato. Olá, Carvalho. Abençoada. É muito difícil assistir a live ao vivo. Mas sempre assisto. Depois vocês são minha inspiração. O Zé tem uma mão mágica. Obrigada, Nilson. Um grande abraço pra vocês. Obrigado, meu amigo. Leise Martins. Boa noite a todos. Boa noite. Se quiser ter uma imaginação, olha, gente. Quem vê diz que ele tá olhando pra alguma imagem. E aí tá surgindo da cabeça dele. Parece que eu já fui aí. É, Val. Uhum. Bom, eu vou tragar tinta doidada aqui pra fazer andar o quadro, né, Val? Isso mesmo. Quando era criança que via uma árvore assim, ó, desse jeito na beira do rio. Me pendurava no galho e pulava dentro da água. Olha, depois a gente vai fazer umas cores aqui. Não vai ficar assim, tão... Fazer umas flores, umas coisas coloridas. Então, nós fizemos essa pintura aqui baseada... A ideia... Quer dizer... O impulso, né, pra criar... Foi o... Isso. No rabisco, né, que eu fiz. Vocês também podem. Mas só que rabisco é com giz. Porque daí se não der, se não surgir nenhuma ideia... É só passar um paninho que se limpa, né. Que a gente vai confiando muito. Rabisco toda a tela contínua. Que daí a ideia... Não vem, né, Val? E aí? Vou fazer um azul clarinho agora aqui. Não sei se nós vamos terminar o quadro, mas acho que... Acho que nós vamos terminar, né, Val? Acho que sim. Acho que não faz tanto tempo que estamos na live, né? Não, vamos fazer uma hora. Quer dizer, fez uma hora já. Agora eu vou dar uma pincelada assim, ó. A gente... A gente... Fazer os detalhes das ondas. Por mais um pouquinho... Um pouquinho de branco. Um pouquinho de branco. Um pouquinho de branco. Nossa, eu tô amando essa água aí. Esse rio. E essa arrozinha meio tospinha assim pra beiradinha da água. É, Val? Tá espetacular, né, gente? Ó, pincel deitadinho assim pra conseguir fazer esses risquinhos, ó. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu tô cantando. A Anabela diz que adora você cantando. Mas ela adora também você contando historinhas. É? Uhum. Deixa eu ver se eu lembro uma história pra contar hoje pra vocês. uma historinha bem legal. Vamos ver que história que eu vou contar hoje. Eu tenho histórias, mas eu lembro assim, às vezes na hora que não tá ao vivo, né, eu lembro das histórias. E aí... Eu vou contar essa pro povo. Mas sabe como é que é depois? Aí... Já esquece. É que eu já contei tanta história que acho que não tem mais o que contar. A gente repete algumas vezes, né, Val? É. Eu contei todas as histórias já. Agora mesmo eu tava lembrando uma história. Antes de começar a live. Porque eu conto as coisas que aconteceram de verdade. Às vezes é tão engraçado que os meus clientes pensam que eu inventei. Não é, não. Por incrível que pareça, acontece muita coisa engraçada comigo. É, conta do teu irmão, velho, que é engraçado. A cova caiu em cima dele. A folha, a palmeira, aquela fila, bateu na cabeça dele. Pode tá todo mundo, né. Tem que... Ah, mas isso aí não é uma história, né, mãe? É um... Meu irmão tem muitas arsas, né? Tudo cai na cabeça dele lá. Até zoa dele aqui, né? Tipo, poxa, pai. É... Ficou a cuidar das cabeças, tem muita coisa que tá caindo na cabeça. Um dia foi no rio. Voltou logo. Falei, ué, o que aconteceu? Ah, tava lá na água, lá bem gostoso. Ficou uma cobra na minha cabeça. Falei, mas meu Deus do céu. Até isso caiu na tua cabeça? Um dia que tava aqui no quintal, aqui, né? O filho dele jogou uma laranja lá do janela, lá do segundo andar, né, vó? Não. O prédio aqui. Também na cabeça dele. Mas ele ficou tão bravo, mas ficou tão bravo, mas não parava mais com a brabeza. E o meu sobrinho dava risada, não aguentava de tão queixo engraçado aquilo. A melhor foi a fotografia que perdeu. Aquela que eu nunca mais achei, né? Eu acho. Conta, Zé. Essa é engraçadamente, hein? Tem gente boa aqui. Tá, então eu vou contar. Eu vou repetir ela. É um caos o que aconteceu, gente. É... É uma aluna minha ainda. É ex-aluna, né? Pega um tempo isso. Ela queria que eu pintasse um retrato pra ela. Falei, pinta, né? Daí ela falou assim, tá bom, eu vou trazer a foto pra você. Uma foto que eu tenho lá de estimação, que é a única que eu tenho. A única. Daí ele trouxe a foto. E ficava, na hora, olha, você vai levar essa foto, você pintar, mas vai lá. Só tenho essa. Você promete que você vai cuidar dessa foto? Falei, prometo, vou. Então, você pinta, põe no prastiquinho, não parava de falar mais daquela foto. Falei, mas que coisa. Vou cuidar da foto pra ficar tranquilo. Tá, então tá. É a única foto da foto, não sei de quem, não sei quando, não sei o que lá. Falou, não lembro, mas que ela... Só tenho essa e eu preciso mandar conduzir, tirar, mandar fazer não sei o que lá. Tá, tá bom. Aí eu trouxe a foto. Aqui em casa. E fiquei assim. Ai, meu Deus do céu. Agora tem que cuidar dessa foto, hein. Acho que eu vou colocar ela ali na... Naquele armário ali. Eu pensava. Não, mas lá. E a mamãe sempre vem aqui na minha casa, que não é limpar tudo aqui. E ela costuma fuçar com tudo aí. Vai que ela... Viu a foto. Não acha... Acha que lá não tem importância. Não, não vou colocar no armário, não. Acho que eu vou colocar lá, não sei onde lá. Não, mas lá também. Fregoso aparecer lá. Não tinha lugar. Tudo quanto é lugar que eu imaginava que ia colocar aquela foto. parecia que ia acontecer alguma coisa naquele lugar. Eu não achava mais... Nossa, eu fiquei tão acabulado com aquilo. Fiquei pelo tanto com aquela mulher. Tanto que ela... Falou daquela foto. Eu sei que eu fiquei ali pensando, pensando, pensando. E guardei a foto no lugar. Muito bem guardado que até hoje. Nunca mais achei. Mas eu lembro que eu guardei, mas guardei com todo o cuidado. Falei, aqui não tem perigo. Só que é o seguinte, né? Aí... Não achei mais a foto. E o que que aconteceu? Daí ficou aquele negócio. E aí, já começou meu retrato? Falei sim. Não, ainda não. Não, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. E foi passando o tempo. E eu procurando aquela foto. E não achava mesmo. E eu fui ficando preocupado. E a mulher querendo saber. Começando a pressionar. Natal. Aí... E eu não queria falar pra ela que eu tinha perdido a foto. Porque antes de tudo que ela tinha falado pra mim, né? Eu tinha esperança que eu ia achar a foto. Eu falei, olha, gente. Eu tô fazendo lá. Eu tomei sem tempo. E foi enrolando. E foi ficando uma situação tão esquisita. A mulher pressionando. Não querendo a foto. E eu... Não sabia que eu falava pra ela. Ela tinha esgotado tudo. O repertório de desculpa. E eu procuro aquela foto. Porque o teu lugar nunca mais achava. E ela era uma senhorinha, né? Assim... E aí, um dia... Ela ficou... Passou mal lá. Alguma coisa lá. E morreu. Ela veio a... Falecer. Aí, a hora que eu fiquei sabendo. Eu fiquei num sentimento que eu nunca sei explicar também. Aquele alívio. Aquele alívio. Mas ela era uma pessoa tão bacana. Misturada com aquele dó. Ai, meu Deus do céu. E nunca mais achei a foto. Não, mas... Parece que foi uma catiça aqui. Nunca mais na vida eu achei a foto. Eu não sei o que eu fiz com a foto. Eu guardei algum lugar. Eu lembro que eu guardei. Mas depois disso, né? Quanta coisa rolou. Aqui, eu vou fazer umas pedras. Umas pedras aqui assim, ó. Então, gente. Quando vocês forem pedir pra alguém fazer uma coisa ou foto, vocês não façam isso. Você ficar falando aquilo, toma cuidado e não sei o que, não sei o que. Porque eu acho que se ela não tivesse falado tanto assim, eu não teria perdido a foto dela. Não sei se é essa, né? Que ela tá falando agora. Essa história. Se é aquela que quer dizer... Pode ser. Eu já contei, parece que é outra história de... com... 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 com foto também, né? Uhum. Vou pegar umas pedras ali. Nossa, que frio, hein? Ah, eu tô com frio, não. Eu tô. Tá, nossa. Ui, lá fora tá bem frio. Nossa. Que aí você tá sem luz, tentinha em cima de ti. Vai colocar uma luz intermediária aqui, né? Depois a gente vem fazendo uma luz mais intensa. A Anabela disse que foi o Gasparzinho que deu somiço nela. Tadinha, viu? Eu nunca mais achei mesmo. Não adianta. Mas tem uma da foto também. Acho que foi... eu vou cortar essa outra agora. Olha, de que eu tô colocando as luzes aqui? Intermediária. Depois a gente vem com uma luz mais intensa. É... Aqui a gente guarda as coisas também e depois não acha. Porque é muita botoeira de coisa de... Caso de artista já sabe, né? Inclusive nós perdemos tanta chave e agora naquela arrumação do Zé ele achou um monte. Quem? Já íamos chamar um chaveiro pra fazer uma chave ali debaixo. Então, gente, eu também tenho outra história de foto também. A foto que eu... que a mulher queria que eu pintasse. E que tava com a menina... a filha dela tinha um pouquinho... boquinha meia tortinha. Acho que é essa que ela tava falando, ó. Pode ser? Olha, gente. Aqui eu vou... eu tô colocando a base aqui... as cores intermediárias, né? Fazer um pouco... parecer um pouquinho de terra, né? Pra não ficar só. Fazer umas pedras também aqui. A outra história de foto é o seguinte. Ela também... a pessoa queria fazer um... um retrato. E eu fiz lá na... lá com a aula, né? Dela. E ela ficou olhando só e eu fui pintando. Na hora que terminou ela falou assim... Ah, mas a minha filha aí tá com a boca torta. E eu já tinha feito. Porque a filha dela tem mesmo um pouquinho de boca torta. Mas não é torto, feio. É um tortinho, um charminho. Que nem o Elvis Presley, né? O Elvis Presley também tinha boca tortinha um pouquinho, né? Do lado, né? Mas é daquele jeito. É um charme. Uma coisinha... É uma coisa que dava um charme. Bonito. Por isso que eu fiz daquele jeito. Maria Elizabeth tá perguntando se esta parte é a água ou o céu. Que parte? O céu é pra cima, pra baixo é o reflexo. É. Na água. Aqui que eu tô fazendo é água. Uhum. Então, gente, aí... A mulher... A minha filha tá com a boca torta. Aí eu... Ai, meu Deus do céu. Eu vou arrumar um pouquinho, né? Pra não deixar a mulher triste. E eu falei... Ah, mas você acha? Não tá não. Tá igualzinho. É. Não. Tá com a boca torta. Daí eu peguei, fui lá. Deu uma endireitadinha na boca. Endireitei, né? Assim. Daí eu olhava, 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 olhava. Eu já sabia que alguma coisa não tava gostando. Eu falei... Mas... Que que eu... Ah, não sei. Ele não tá parecendo com a minha filha. Daí eu... Pera lá. Me chama um pouco. Chegava lá, dava entortadinha. Eu sabia que era por causa daquela boca que ela não tava. Eu dava entortadinha bem levezinho na boca, assim. Não tanto mais, né? Porque... Aí ela ia olhava, olhava, olhava. Ah, mas a minha filha continua com a boca torta. Eu falei... Ai, meu Deus do céu. Seu direito não aparece mais a filha dela. Se eu arrumo pra aparecer... E aí ela disse que é bem que tá com a boca torta. Fiquei também numa situação sem saber o que fazer. Fiquei numa situação difícil também. Eu sei que de tanto... Aquele negócio que não tinha conserto. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse quadro. Eu vou levar em casa. E lá com calma eu vou olhando na foto. Eu vou olhando e tal. E eu vou arrumar. É, tá bom então. Eu peguei a foto assim em casa e já tava birra daquele quadro já, né? Sabe como é que é, né? Quem é pintor sabe como é que é quando pega a birra do quadro. Não podia nem ver pro quadro, mas... E aquele quadro lá na minha frente, toda hora aquele quadro. Eu vi aquele quadro e falei, meu Deus do céu, vou ter que arrumar esse quadro, mulher. Mas eu sabia que tudo que eu fizesse lá não ia resolver. Aí eu... Fui deixando lá de lado naquele quadro. Fui deixando, deixando. Aí um dia ela ligou assim, já bem tarde da noite pra mim. Dânia, vem dar aula pra mim amanhã. Vem aqui que já arrumei as alunas aqui. Vão tudo fazer aula aqui com você. Tá. Tá bom. Daí no outro dia cedo ela ligou e não vai esquecer do meu quadro. E eu, puta merda, não mexi no quadro, né? Falei, mas... Ah, eu levo assim mesmo. Eu falo que não deu tempo de mexer e lá deu mesmo. Daí saí, peguei o quadro e enfiei no carro e fui. A hora que cheguei lá, né? Ela não tava lá. Tava todas as mulheradas lá esperando já. E ela não tinha chegado ainda. Eu peguei e coloquei o quadro encostadinho na parede assim. E comecei a pintar lá, né? As outras alunas lá, né? E ela tava lá na casa dela pra dentro. Daqui a pouco ela voltou, se olhou bem no quadro. Ela falou assim, ah, agora sim! Falei pra você que tava torto? E eu não tinha nem relato no quadro. O que que é o psicológico da pessoa? Daí eu falei, pois é, né? Ainda bem que eu levei lá, né? Um trabalho pra conseguir. Fiquei tão aliviado. Ela pôs na cabeça uma coisa que as que é toda. Aí não tem quem faça. Agora sim, agora tô contente. Mas tem hora que a gente tá pintando ali e a gente não gosta da pintura, né? Aí você tá de noite e continua pintando e tal. Aí depois você toma um banho e vai dormir. Aí de manhã você acorda e olha e parece que tá mais bonita a pintura. A gente se surpreende com o que fez. Isso já aconteceu comigo. Então é assim mesmo. É o psicológico da pessoa, né? Eu acho que nós ainda não vamos terminar esse quadro com esse quadro rolando demais. Golando demais. Tá terminando? Não. Acho que eu vou deixar pra terminar ele outra hora. Senão não vai dar. Vai demorar muito. Bom, não sei, vamos ver. Olha, agora a gente vai fazer aqui. Eu imaginava que era uma árvore e era só os galhos dela roçando aí já quase na água. Não, era pra ser assim, mas depois achei que deveria ficar mais legal se fizesse a mata aqui e as árvores lá atrás. Quer dizer, o rio parecendo algumas frestas, entendeu? Entendi. Agora a gente vem fazendo aqui os acabamentos, olha. O quadro consertou sozinho, né, Anabella? Não, eu contei duas histórias de foto. Acho que uma acertei, né, que ela que pediu, né? Eu acho que foi o anjinho dos pelinhos do pincel que foi lá e arrumou. Aliviado também, né? A gente que pinta retrato, sim, é difícil. Eu não gosto muito de dar retrato, não. Por causa disso, todo mundo gosta do quadro, mas o dono do retrato geralmente não gosta. Sempre vai achar que o nariz dele tá muito grande, que não sei o quê, tá isso, tá aquilo. E é difícil, depois que encasqueta pode fazer o que for. Que o Zé, gente, a calma do Zé. Eu, eu já sou mais assim. Ele ia dizer, não, mas não é possível, eu não posso fazer milagre, gente. Tá bom isso aí, olha pra foto e olha pro quadro. Daí o Zé catou o quadro, tadinho, caladinho, botou dentro do carro e trouxe. Foi um milagre que aconteceu. Pela paciência dele. Eu nem olhei mais no quadro. De repente foi um milagre que eu não emprestei atenção. De repente o Zanjinho foi lá e... Ficava com dó de mim, sofrendo lá. Vamos ajudar aí, vamos pintar escondido aqui. É, ó. É. Foi isso. Eu já acostumei, gente, a fazer assim. Agora não porque nós separamos do ateliê, né? A nossa casa é lá na frente, é aqui. Mas eu fazia assim. Eu pintava. Aí eu não tava muito satisfeita e... Ia tomar banho e tal. Assisti um pouquinho de televisão. Depois eu vou lá dar mais uma espiadinha. Aí quando... Quando a gente tira a vista daquilo, sai um pouquinho, a gente volta. Aí a gente já parece que sente uma coisa diferente. Parece que mudou, sei lá. Acontece umas coisas assim. Olha. Aqui... É uma árvore que tá... Só vai aparecer as pontas das folhas aqui. O que o Abel tá dizendo? A carreira de Rembrandt acabou no dia em que alguém me disse que não havia gostado do retrato. Tem gente que quer que pinte um retrato, aí quer que bota a sobrancelha de quando tinha 18 anos, a boca também. Aí quer mudar tudo, sabe? Quer dar uma foto e quer mudar, quer que tire as rugas. Enfim, tem uma infinidade de coisas que acaba distorcendo e acaba não parecendo mesmo com a pessoa. Val, tem uma história. Eu não sei quem que é, qual pintor. Tinha um rei lá que queria que pintasse ele, né? E o rei era analisudo. Mais ou menos que nem eu. Acho que pior ainda. E todo mundo pintava, o rei olhava. Esse pintor não vale nada. Mandava outro pintor, outro pintor pintava. Ninguém gostava dele, né? E ele queria pintar assim, ele assim, caçando lá. Então ficava meio de perfil. E era analisudo, né? Mas eles pensavam que não era, né? Aí um rapaz... Chegou um pintor lá, né? Sacou o lance. Foi lá, pintou ele assim, com a espingarda da frente, assim, ó. E ele pintou, pintou assim, aquela parte que saiu o cano bem no nariz do homem, assim. Então tampou o nariz do homem. Daí só apareceu a cara dele. Ah, daí... Ficou rico nas costas do rei. Ficou rico nas costas do rei. Que bom, Lourdes. Saiu um pouquinho, né? Para desestressar é tão bom ir nesses lugares assim. Para fazer a luz um pouquinho mais intensa. Pois é, agora vocês já sabem. Começa a pintar e depois não está gostando, dá uma voltinha. Hoje, na hora que eu estava gravando, eu fiz o que eu falei, isso. Lá na gravação. Dá uma voltinha, relaxa um pouquinho, depois volta que está tudo maravilhoso. A gente já volta com outros olhos assim. E aí já passa a gostar. Então eu faço música e as músicas também é assim. A gente fica ali escutando aquilo mil vezes. Parece que está bonito. No outro dia a gente vai ver que está horrível. E tem umas que a gente não gosta, nunca abandona lá. Depois passa muito tempo, a gente abre o projeto lá. Pera lá, estava bonito. Aí a gente continua e termina. Olha, a luz mais intensa agora. Não faz muito também, né? Vamos fazer... Vamos fazer... Achar um potinho aqui que ainda tem jeito. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo nessa aqui. Maria Del Pilar, maravilhoso, muitas graças. Ricardo, Maria. Graças! Agora vamos fazer a luz intermediária dessa daqui. A Deymar também diz que ele não tem que pintar retrato. A pintura tem que ser prazerosa, é verdade. Não, a maioria gosta, mas sempre tem esses uns que ficam encabulando. E faz de passar raiva. Só uns toques, conforme vai vindo pro lado aqui que tem... Tem sombra, né? Daí a gente vai diminuindo a intensidade, ó. E aqui a gente vai sugerir aqui umas vegetaçõezinhas. Uns capinhos. Acho que é capinhozinho melhorar. Coiabel, ele faz as músicas relaxantes. Essas de fundo aqui da... Da live, são músicas dele. O que quer saber, Val? Se você também compõe... É... Eu gosto de música. Eu gosto de fazer música também, gente. Eu faço mil coisas. Eu faço música, faço... Gosto de fazer vídeo, gosto de fazer poesia, gosto de escrever livro, gosto de... Que... Que quer fazer tudo. Só que ele fez, né? A gente também não é... Super... Super-homem. É... Este pincel é um pincel redondo comum, aí fica ali de molho nas tintas. Fica escalafetado, todo arregaçado, como o Zé diz. Mostra aí, Zé, o pincel. Este aqui é um pincel que existe só... É um privilégio dos relaxados. Porque... As pessoas quando não é relaxado, ele limpa direito de novo o pincel, né? Quando relaxado, ele deixa secar. Depois ele tenta recuperar, fica dessa situação aqui. Aí fica o pincel que é bom porque é ruim. Sabe que é pincel tão ruim que ficou que acabou ficando bom. Então é assim, se você quiser um pincel desse... Você vai pegar um pincel redondo, que tem bastante cerda. Você vai fingir que não vai ligar mais pra ele. Ele vai secar, evidentemente, né? Aí você vai lá, vai pegar um thinner, vai passar o thinner e esfregar na poeira. Tem que ser na terra pra arrepiar. Esfregar na terra, assim, zap, 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 pra cá. E ele vai limpar. Só que ele vai ficar nessa situação. Este aqui é o famoso pincel de pelo de lobisomem. Aquele um que pede... Eu tô falando assim, mas na verdade, mesmo não é falar. Na verdade, mesmo é o... É que a gente vai castar lobisomem. Já se perguntei até como é que casta lobisomem aqui, gente. Não cozinha nada. Que eu saiba... Quer saber se você cozinha bem, Zé. Cozinha sim. Abel de Carvalho. Zé compõe músicas também, compõe. Ele cozinha bem igual. Eu nunca precisei fazer isso porque a válvula não deixa. Não dá chance. Mas é bom que ela pense que não, sabe por quê? Porque senão fica que depois vai querer. Vai pegar mal costume. Ah, já sei. Nada, gente. Eu sei fazer o básico, mas quando eu faço, eu faço gostoso. Põe tempero bastante. Eu gosto de coisa bem temperada, bem saborosa. Se eu for fazer um feijão, meu feijão fica delicioso. Se eu for fazer um... Tudo que eu vou fazer, fica bem caprichado. Só que eu não sei fazer muita variedade de coisas, não. Entendeu? Olha, eu coloquei um pouquinho meio azulado. Nessas pedras. Para não ficar aquela pedra sem mantido toda no corso. A gente tem que ficar dando uma variadinha. Realçando mais o lado que vai a luz assim. Hum? Oh, wow. Deixa eu dar uma bilhotada aí no teu celular. Se tá ficando bonito aí. Vamos que vamos. Tá, né? Aham. É lindo. Agora eu vou fazer alguma coisa colorida, né? Para a gente dar vidro nisso aqui. Vamos fazer um toquinho aqui, né? Para ficar mais natural a pedra. Os batidinhos, toquinhos leves. E agora então a gente vai fazer o... Alguma coisa de cor. Que cor, Val? Que a gente faz um mato colorido. Onde? Aqui, né? Que tá escuro. Eu deixei escuro para isso mesmo. Vou colocar, Aldo. O que, Zé? Aqui, né? Eu faço um mato colorido. Que cor que faz uma árvore aqui? Tipo um frangoião, uma coisa... Uma árvore colorida, né? Vamos fazer alguma coisa colorida para o quadro não ficar tão pagado, né? Uhum. Eu to achando linda assim, Zé. Ficaria diferente dos outros que você tem feito. É. Tudo verde. É como se tivesse tirado uma foto lá da natureza. Tudo verdinho, com água. O que vocês acham, gente? Não. Pelo menos uma florzinha e tal. Porque aqui, ó. Eu queria fazer um chão. Eu quero fazer um chão aqui. E eu tô querendo fazer umas coisas aqui que só vai demorar daí, né? Fazer a pena, né? Que vai demorar. Mas eu acho que eu vou fazer, ó. Nem que não acabe hoje. Uhum. Nem que não acabe. Hoje eu vou inventar moda nesse quadro. Pegar um pouco de magenta. Vamos fazer aqui, ó. Cor de terra. Vamos fazer essa cor de terra aqui, ó. Essa terra vai descer até na margem aqui. Uma estradinha. Uma estradinha. Uma estradinha. Vamos falar de nós aqui. Vamos subir prova. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então tá bom, né? A gente vai fazer o barraquinho. Sombra aqui, né? É um lugar onde o pessoal vem de uma banha no Rio. Eu quero fazer... Eu acho que esse quadro aqui eu vou fazer bem... Eu acho que eu vou detalhar bastante. Tô pensando em fazer umas coisas aqui. Fazer gente descendo aqui, fazer... Eu acho que eu vou IPTK esse quadro aqui. Um pescadorzinho com chapéuzinho de palha na cabeça. Fazer mais coisas, não fazer um quadro simples não. Fazer mais detalhes aqui. Fazer assim umas vegetações, um pé de nhan, uns negócios. Fazer mais detalhes. Faz quarta-feira mesmo que vai ser. É que quarta-feira eu ainda tava com dor na mão ainda. Não dá pra tentar ainda não. Fazer mais detalhes. Mas... Mas vai ser... As partes mesmo. De vez em quando eu faço na sexta também. Eu não quero fazer grama, é capim. Porque tudo quanto é coisinha tem que ser capim. Não vamos fazer mato mesmo. Ratação mesmo. Aqui em primeiro plano, sim. Precisa atenção. Tá bom, Anabela. Eu esqueci o nome dele do rapaz que o canal dele é ônibus no asfalto. Faz uma pessoa se banhando no vídeo. Mas não é... O nome do canal dele não é ônibus no asfalto mesmo? O nome do canal dele. Conceição Santos, eu estou assistindo vocês de São Paulo. Do capital. Que bom, Conceição. Ó. Agora, gente, eu vou fazer uma luz bem forte. Eu vou usar o amarelo e limão puro agora. Deixa eu pegar aqui uma paletinha limpa. E vou trazer agora a luz. Até que com a minha capinha eu vou puxando, né? Aqui perto. Obrigada, Edécio. Eu Notice que a luz não vai aparecer. Eu não vou amar. Não vou pegar aqui. E daí de novo. Ok. Eu vou pegar outra vez. A luz e chão aqui meu chão. Posso até fazer um pouquinho aqui na árvore. Acabamentozinho, mais refinado, amanhã será? Amanhã não, amanhã é sábado. Talvez eu gravo o vídeo, né, pra fazer o finalzinho. Hoje não é homem bom não, Val, já tá dando pra pintar mesmo, sim. Agora vou fazer uma coisinha aqui, cadê os patinhos de tinta, não quero uma tinta. Será que é isso aqui? É amarelo. Será que é amarelo? Tem amarelo aqui. Eu quero o lilái, tem aquele lá, né? Ó aqui o lilái. Não, mas não é esse o lilái. Eu quero o pink. Vou fazer uns trecos pink aqui. Não, acho que não. Eu te comprei dois lilái pra ti, desse aí. É. Foi. Quero fazer um... Quero fazer um... Quero fazer umas flores daqui, uma coisa colorida. Só para o quadro ficar tão... Só aqui também. Não vou fazer muito, não. Agora eu queria que você ouviu, filhinha, mas... Obrigada, Conceição. Ai, Duarte, ele... Eu não vi mais ele fazendo live. Saudade das lives do Duarte. É, também não vi mais. Ah, é que a Duarte não para aí, né? Sempre indo para algum lugar fazer aquelas... Janderson Artes é o nome do grande ônibus. Do ônibus no asfalto. Que legal. Tem dois canais, é? Janderson. O que é engraçado? Pensei que fosse... Ônibus no asfalto mesmo. Não, é o nome do canal. Acho que ele faz as viagens, né? Eu quero fazer detalhado esse quadro. Eu decidi que eu não vou terminar hoje, porque eu quero fazer muito detalhe. Eu gostei disso aqui, eu quero acrescentar mais coisa nesse quadro. Gostei do cenário, Val. Só que esse cenário aqui merece mais coisa. Uma ideia muito boa até para ficar simplificado demais. Uhum. Entendeu? Entendi. Porque agora começou a surgir, né? A ideia de fazer um barco, pode ser um... Barco talvez não, porque tudo quanto é quadro que tem água... Barco, né? Hoje nós vamos variar. Vamos fazer barco não. Fazer uma lavadeira, lavando roupa. Vou fazer umas coisas assim, bem feitinho. Bem legal. Fazer assim, ó. Um pincelzinho, bem detalhado. Fazer ficar bem explícito o quadro. Que bonito. Agora que a minha mão melhorou, vou voltar a fazer as dicas relâmpago. Os acabamentos. Acabamento agora é pincelzinho. Pincelzinho pitiquiniquiquim. Abel de Carvalho. Quantos se lembram de que esta paisagem maravilhosa nasceu de um rabisco? É verdade, né? É. Tá lindíssima, né, gente? Aí a gente começa a fazer os mínimos detalhes. Aqui eu vou fazer uma luz pegando bem forte ali. Cadê o maleiro-limão? O maleiro-limão. A gente vai fazer os pontos de luz. Lá atrás. Se vocês quiserem ter ideia, vocês rabiscam a tela. Giz. Fica. que vai sugerir, vira a tela de baixo para cima, ponta a cabeça, vai chegar um momento que vai dar aquele estalo, nossa, é isso. A Conceição está dizendo que em outra vida você foi jardineiro, que você entende muito bem da natureza, a Anabela está cada vez mais real, obrigada gente, obrigada pelo carinho. Olha aquela luz agora, tchau mesmo. E aí, como eu falei, eu inventei de fazer o quadro complexo, então a gente vai fazer tudo. Oxi. Mas já fiz muita coisa, né? Uhum. Eu quero fazer bastante flor aqui na beirada, na mar da Águia. Eu quero estar com mais de duas horas de aula. 4 e 10, você começou 7 e 6. É mesmo, né gente? Então a gente vai parar por aqui. Eu vou fazer os acabamentos aqui, vou fazer o filmar e vocês vão ver. Quero fazer umas coisas muito bonitas aqui, eu resolvi com esse quadro aqui. Inclusive, quem quiser comprar já está também para venda, né Val? Uhum. Se quiser comprar esse quadro, ele vai ficar a coisa mais linda. Por enquanto, está só no básico aqui, eu vou fazer muita coisa aqui. Só mais uma coisinha, eu não achei o pincelzinho mesmo. Tem os galhos, tem alguns pontos aqui que vão aparecer os galhos. Eu estou indo lá para casa, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigada pela atenção de vocês aí, pelo carinho, tá? E boa noite. O Zé vai continuar aí com vocês mais um pouco. Eu já vou também. Já vou, gente. É muito tempo. Vocês vão ficar cansados de assistir. Gente, vamos parar por aqui, vamos parar por aqui. Eu vou fazer os acabamentos aqui, vou fazer o vídeo. Daí vocês vão receber as notificações do novo videozinho. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Ainda tem bastante coisa para fazer aqui. Tem as luzes aqui atrás. Mas eu resolvi que eu vou fazer um quadro complexo aqui. Não vai ser um quadro simples, não. Eu ia fazer simples. A ideia primária era essa. Mas eu comecei a simpatizar demais com essa paisagem. E aí eu quero fazer mais detalhes nele. Então, ficamos assim. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado a todos pela presença. Eu os abençoo vocês eternamente pela generosidade de estar acompanhando o meu canal, de estar acompanhando minhas culturas. E ficamos assim, então. Dormem. Tchau.